Hoje é dia de comemorar. Comemorar por quê? Porque o céu está em festa por você. Deus deu ordem aos seus anjos para trabalhar ao teu e ao meu respeito e para descerem com as mãos cheias, cheias de providência, de resposta, de livramento, de alegria, de tudo aquilo que você tem colocado no pé do altar do Senhor. Então, levanta, coloca um sorriso no rosto e comemora! Hoje é dia de festa. Tem um bolo, um bolo maravilhoso, daquele bolo confeitado de aniversário chegando na sua mão e você vai partir e vai dividir com a sua família. Sabe por quê? Porque nosso Deus é Deus de fartura, nosso Deus é Deus de prosperidade, é Deus de graça, de misericórdia, de favor e de perdão. Então, essa terça-feira é dia que você vai levantar o braço e vai dizer, eu consegui, deu certo, vou celebrar, vou cantar, vou me alegrar e vou comemorar, porque o Senhor trabalhou por mim. Você vai ver a partir de hoje com os seus olhos físicos o que Deus está colocando nas suas mãos e o que Ele está providenciando só para te dizer, eu te amo, estou cuidando de tudo, não vai te faltar nada, basta você crer. Então, quem se preparou aí ou quem vai se preparar para comemorar, dá um brado de glória, bota seu amém aqui embaixo e marca pelo menos dois amigos que precisam comemorar também. Ótimo dia, Deus abençoe.